Reação, a fala de Lula revela hipocrisia, arrogância, sem lastro e vigarice dos mercados. Vamos ler a coluna do Reinaldo Azevedo. A reação das chamadas mercados, entre aspas, a fala do Lula sobre o déficit zero, ou melhor, não zero, na entrevista concedida na sexta, só não pode ser chamada de hipócrita porque hipocrisia é uma disposição subjetiva, isto é, depende do sujeito de um indivíduo. Como sabem, apelo com frequência a uma palavra que criei, os mercados, para se referir a esse ente que paira, sobretudo, que paira absoluto, desculpem, sobre a crônica econômica e política. E a diferença do que pensam muitos, a ironia não alude aos mercados, mas aos que atribuem a essa fantasmagoria, ou às suas próprias opiniões, hipótese benevolente, ou às das fontes influentes, que estão sempre a fazer negócios. Daí deriva o vocábulo, os mercados, que não é sinônimo de mercados. O primeiro é a expressão viciosa do segundo. Como na manjadíssima frase de Lajo Kenfo, a hipocrisia é o tributo que o vício presta a virtude. Vamos ver. O presidente afirmou, o que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso, eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo o corte de bilhões nas obras, que são prioritárias para este país. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então eu dei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad e da minha disposição, e quero dizer para vocês que dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer esse corte de investimento e obras. E se o Brasil tiver que fazer um déficit de 0,5%, o que é que é? 0,25, o que é? Nada, absolutamente nada. Então nós vamos tomar a decisão correta, nós vamos fazer aquilo que for melhor para o Brasil. A bolsa caiu, o dólar subiu e etc. Não de imediato, demorou um pouco. A turma do dinheiro inicialmente não deu muita bola. Convenham ao óbvio. Quando, no entanto, os mercados começam a gritar fogo na floresta, por intermédio de prepostos, aí houve uma mexida. E se viu o ciclo conhecido. Tony trouou-se que o homem fizer apologia da irresponsabilidade fiscal, que ignora os gastos e dispara o que lhe dá na telha. Nessas horas, duas perguntas são feitas aos berros, ainda que em silêncio. Aonde vamos parar e quem esse cara pensa que é? Os analistas duros, entre aspas, apostam que, se apelarem a um horizonte apocalíptico e se desqualificarem o governante, demonstrarão ser isentos como as flores. Sei, em alguns casos cumpririam indagar. E se escrevessem o contrário, aconteceria o quê? Não conseguiriam mais pagar o feijão. Adiante. Realizado o trabalho de agitação e propaganda, aí chegou a vez dos mercados atuarem. Confirmados os números ruins, aqueles mesmos que ajudam a produzi-los, se regozijam com a eficácia em fazer acontecer o que anteviram. Não é uma conspiração. Essa é a natureza do jogo. Acertou ou errou? Lula fez bem ou mal ao dar aquela resposta? No seu lugar, eu não teria feito. Mas olhem a dificuldade desse exercício. Colocar-se na posição de quem venceu três eleições, sendo a terceira, por tudo que sabemos, um fenômeno menos da política do que da sua biografia. Pode-se discordar dele com muita dureza, mas é preciso cuidado na hora de dar algo parecido com o conselho. Experiente é. Com frequência, o que parece improviso é cálculo. E especulo que pode, às vezes, não dividi-lo com pessoas de confiança. Teria o presidente antecipado a precificação do não cumprimento da mestra fiscal? Salvo uma certeza que não alcanço, mantenho a objeção, porque entendo que a declaração pode dificultar as negociações no Congresso em busca de mais receita. Mas notem, em contraste, ele vem ampliando a sua base de apoio na Câmara, ao menos as dificuldades no Senado são capítulo à parte. A suposição que seja um abobado, que vocaliza o que lhe dá na telha, como se ignorasse a existência dos mercados, deve ser descartada. Se, ao fazê-lo, escora-se numa antevisão que se lhe mostra virtuosa, bem, essa eu não vislumbro. Definitivamente, eu teria evitado esse caminho, mas eu não seria eleito nem síndico de prédio, tampouco seus detratores. Certos nichos da imprensa fariam bem se ao mesmo os modulassem o seu rancor. Há ataques histéricos vazados numa linguagem de iniciados que houvessem acessado os arcanos do passado, do presente e do futuro. A arrogância é irremediamente grotesca. Fala, Arlinson Moraes, saímos do zero a zero, meus queridos e minhas queridas, faltam 48 pilas de contribuição. Estamos subindo a audiência, vamos lá, gente. Agora, a hipocrisia. Dei início a esse artigo, cutucando a hipocrisia. Ora, leio de atribes furiosas assinadas por autores que asseguram que o déficit zero é impossível desde que a proposta do arcabouço fiscal veio à luz. Trata-se de verdadeiras catilinárias, vazadas em linguagem panfletária. Vem dos mesmos que anunciavam a fragilidade do modelo que está na dependência excessiva de receita, descuidando-se das despesas, meus queridos e minhas queridas, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Obviamente, eu nada tenho contra gastar menos, especialmente quando há déficit. O que me incomoda é a dificuldade que essa gente tem de especificar o que há de ser cortado e como se concilia, então, essa divisão com o resultado das urnas e com os superpoderes do Legislativo. Nem mesmo seria demonstrável que o eleitorado de Bolsonaro escolheu a responsabilidade fiscal, perdendo para uma fatia ligeiramente maior o que teria optado pela gastança. A assertiva seria estupidamente falsa. Pergunto com clareza solar. Lula foi além do que tem sustentado os críticos mais azedos? Com diferenças de assento, sua consideração não é substancialmente diferente da de Roberto Campos Neto. No fim de agosto, em entrevista, a Amarela Zonner da Veja saber mesmo não sendo zero resultado fiscal de 2024, se o governo fizer um esforço para ir nessa direção, ganha o tempo. Mas, em algum momento, vamos ter que enfrentar a questão verdadeira, que é o nosso gasto estrutural maior do que o dos emergentes. Notem, Campos Neto, mesmo não sendo zero resultado fiscal de 2024, Lula disse, Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Campos Neto, se o governo fizer o esforço de ir nessa direção, ganha o tempo. O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad e da minha disposição. Calma lá, Reinaldo. Um adverte para o nosso gasto estrutural maior do que o dos emergentes. Outro declara que não quer fazer corte de investimento em obras. Fato. Um se expressa como se devesse satisfações apenas a uma suposta racionalidade técnica. O outro não pode ignorar a política. Lembro, neste ponto, que o Vala Projeto Derrotado não contemplava um corte radical de gastos. Ao contrário, se a memória não me falha, Bolsonaro só se tornou competitivo depois de duas PECs inconstitucionais na boca da urna. Uma que ampliava os benefícios sociais, outra que caçava as receitas da União e dos Estados para baixar na marra o preço dos combustíveis. A conta sobrou para essa gestão. Concluo. Errado, Reinaldo. Nós pregamos corte radical de gastos. É? Convido-os, então, a fazer ao menos uma redação segundo as regras do Enem. Definido o problema, apontem uma solução que contemple o tempo e as exigências da política, além dos superpoderes do Congresso. Sem isso, o que se tem é conversa mole ou gosto de maldizer, nem que seja o último recurso para ganhar a vida, o que deve ser muito triste porque, nesse caso, o vivente não é dono nem do ódio que ele espalha. Olha, meus queridos e minhas queridas, é isso aí. Boa coluna do Reinaldo Azevedo criticando aí o mercado e os prepostos do mercado financeiro para a gente ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. Deixa eu seguir aqui um pouquinho.